Os usuários de ônibus da cidade, lá nos Campos Gerais, passam a pagar R$ 4,00 das passagens a partir de hoje. A redução no preço da tarifa ocorre após a nova lei de transporte público ter sido sancionada pela prefeita na última sexta. A legislação que foi aprovada na Câmara Municipal previa a diminuição do valor da passagem, além de outras medidas. Conforme o texto da lei, o Executivo vai subsidiar um valor de R$ 26 milhões para manter a tarifa em R$ 4,00 a partir de hoje, até o fim do ano. Em 2024, o aporte deve ser ainda de R$ 28 milhões e em 2025, esse valor pode chegar a R$ 30 milhões. Segundo a prefeitura, para subsidiar a redução na passagem, serão utilizados recursos do superávit financeiro do Caixa Municipal. A prefeita de Ponta Grossa, Elisabeth Schmidt, do PSD, se manifestou sobre a redução da tarifa pelas redes sociais. Vamos ouvir um trecho do que ela disse. Pela primeira vez, a tarifa vai ser reduzida. Até domingo, custa R$ 5,50. De segunda-feira em diante, vai custar R$ 4,00. Economia, inteligência e planejamento permitiram reduzir a tarifa em 27% a partir desta segunda. A lei de transporte público, que foi aprovada pelos vereadores e sancionada pela prefeita, também estabelece o novo modelo de concessão do transporte coletivo e os critérios para o contrato do serviço. A proposta também autoriza a prefeitura a prorrogar por até dois anos o contrato com a aviação Campos Gerais, a VCG, após o fim do contrato vigente em junho, até que seja realizado um novo processo licitatório. A nova concessão prevê ainda mudanças na prestação do serviço e melhorias, como a implantação de um sistema de monitoramento de segurança nos veículos e uma frota mais moderna, além da possibilidade de desembarque fora das paradas entre nove da noite e seis da manhã. Deu uma cutucada em muitos prefeitos ali, a Elisabeth lá de Ponta Grossa, hein? Inteligência, ela disse que usou para conseguir baixar a passagem. Tem prefeito que ia ser governador por aí, talvez valha um papo lá com Ponta Grossa. Os usuários de ônibus da cidade lá nos Campos Gerais passam a pagar R$ 4,00 das passagens a partir de hoje. A redução no preço da tarifa ocorre após a nova lei de transporte público ter sido sancionada pela prefeita na última sexta. A legislação que foi aprovada na Câmara Municipal previa a diminuição do valor da passagem, além de outras medidas. Conforme o texto da lei, o Executivo vai subsidiar um valor de R$ 26 milhões para manter a tarifa em R$ 4,00 a partir de hoje, até o fim do ano. Em 2024, o aporte deve ser ainda de R$ 28 milhões e em 2025 esse valor pode chegar a R$ 30 milhões. Segundo a Prefeitura, para subsidiar a redução na passagem, serão utilizados recursos do superávit financeiro do Caixa Municipal. A prefeita de Ponta Grossa, Elisabeth Schmitt, do PSD, se manifestou sobre a redução da tarifa pelas redes sociais. Vamos ouvir um trecho do que ela disse. Pela primeira vez, a tarifa vai ser reduzida. Até domingo, custa R$ 5,50. De segunda-feira em diante, vai custar R$ 4,00. Economia, inteligência e planejamento permitiram reduzir a tarifa em 27% a partir desta segunda. A lei de transporte público, que foi aprovada pelos vereadores e sancionada pela prefeita, também estabelece um novo modelo de concessão do transporte coletivo e os critérios para o contrato do serviço. A proposta também autoriza a Prefeitura a prorrogar por até dois anos o contrato com a aviação Campos Gerais, a VCG, após o fim do contrato vigente em junho, até que seja realizado um novo processo licitatório. A nova concessão prevê ainda mudanças na prestação do serviço e melhorias, como a implantação de um sistema de monitoramento de segurança nos veículos e uma frota mais moderna, além da possibilidade de desembarque fora das paradas entre 9 da noite e 6 da manhã. Deu uma cutucada em muitos prefeitos ali, a Elisabeth, lá de Ponta Grossa, hein? Inteligência, ela disse que usou para conseguir baixar a passagem. Tem prefeito que quer ser governador por aí, talvez valha um papo lá com Ponta Grossa. Os usuários de ônibus da cidade, lá nos Campos Gerais, passam a pagar R$ 4,00 das passagens a partir de hoje. A redução no preço da tarifa ocorre após a nova lei de transporte público ter sido sancionada pela prefeita na última sexta. A legislação que foi aprovada na Câmara Municipal previa a diminuição do valor da passagem, além de outras medidas. Conforme o texto da lei, o Executivo vai subsidiar um valor de R$ 26 milhões para manter a tarifa em R$ 4,00 a partir de hoje, até o fim do ano. Em 2024, o aporte deve ser ainda de R$ 28 milhões e em 2025, esse valor pode chegar a R$ 30 milhões. Segundo a prefeitura, para subsidiar a redução na passagem, serão utilizados recursos do superávit financeiro do Caixa Municipal. A prefeita de Ponta Grossa, Elisabeth Schmidt, do PSD, se manifestou sobre a redução da tarifa pelas redes sociais. Vamos ouvir um trecho do que ela disse. Pela primeira vez, a tarifa vai ser reduzida. Até domingo, custa R$ 5,50. De segunda-feira em diante, vai custar R$ 4,00. Economia, inteligência e planejamento permitiram reduzir a tarifa em 27% a partir desta segunda. A lei de transporte público, que foi aprovada pelos vereadores e sancionada pela prefeita, também estabelece o novo modelo de concessão do transporte coletivo e os critérios para o contrato do serviço. A proposta também autoriza a prefeitura a prorrogar por até dois anos o contrato com a aviação Campos Gerais, a VCG, após o fim do contrato vigente em junho, até que seja realizado um novo processo licitatório. A nova concessão prevê ainda mudanças na prestação do serviço e melhorias, como a implantação de um sistema de monitoramento de segurança nos veículos e uma frota mais moderna, além da possibilidade de desembarque fora das paradas entre nove da noite e seis da manhã. Deu uma cutucada em muitos prefeitos ali, a Elisabeth lá de Ponta Grossa, hein? Inteligência, ela disse que usou para conseguir baixar a passagem. Tem prefeito que ia ser governador por aí, talvez valha um papo lá com Ponta Grossa.